Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo para vocês essa decoração. Olha que decoração linda, né? Uma decoração pulpare, né? Que é aquela festa na piscina, né? Normalmente a gente vê muito bolo feminino, né? E esse já é um bolo mais feminino, né? Então, espero que sirva de inspiração para vocês. Espero muito que vocês gostem. Já peço like para vocês. Não esqueçam do like que me ajuda bastante aqui no canal. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam aí do bolo, né? Mas no decorrer do vídeo aí assistam e dê a opinião de vocês, tá bom? E se inscreva aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, bora lá, pessoal. Esse bolo foi um bolo de 23 centímetros por 12 de altura. Foi massa mesclada, né? Estão vendo aí que tem dois sabores aí de massa. Massa branca e de chocolate. E o recheio foi doce de leite e Nesquik, tá bom? Nesquik tem, se não me engano, tem aqui no canal, mas é o vídeo antigo. E doce de leite já tem um vídeo mais recente aqui, como eu faço esse meu recheio, tá bom? Bem recente mesmo, tá? Fiz o mais atualizado, digamos assim. E a massa eu também já tenho, já estou trazendo, né? Minhas massas amanteigadas, então também tem minhas massas. Então fiquem acompanhando aqui, né? Se você é novo aí, maratonem os vídeos que tem bastante conteúdo aqui novo, bastante coisa legal, tá bom? Então não esqueça aí de se inscrever e maratonar aqui os vídeos. Então bora lá, gente. Fazendo pré-camadinha, pré-camadinha, na minha opinião, acho muitíssimo importante, né? Por conta das migalhinhas. As migalhas atrapalham um pouquinho na hora de decorar o bolo. Então, por mais que, né, ah, meu bolo não sai migalha e tal, eu acho legal fazer, tá? A pré-camada, mas opcional, se você não acha necessário, não precisa fazer, já parte aí. Para decoração, tá bom? Mas eu gosto de fazer, então, é... tô sempre fazendo. Então, já limpei aí, tudo ok? Tô utilizando aí o meu chantilinho, ele é... o chantilly que eu uso. É o Amélia Supreme. Também tem vídeo recente aqui no canal, como que eu bato meu chantilly, como que eu... É... texturizo ele, como é que eu hidrato, tá bom? Qual é o ponto que eu deixo ele pra depois se hidratar. Tem tudo aqui no canal também. Então, assim, gente, minha dica aí é maratonar os vídeos, acompanhar. Tem bastante coisa, tem tudo aqui, tá bom? Tudo aqui no canal, tem bastante vídeo aqui no canal. Então, assim, é um canal que... tudo que você procura tem aqui. Então, se você é novo aqui, não esqueça, não deixe de maratonar e de se inscrever e acompanhar aqui os vídeos. Porque vocês vão aprender muita coisa aqui no canal, tá bom? Então, é isso, gente. É... o meu chantilinho, né? Como eu tava falando, ele... eu uso o Amélia Supreme e coloco também leitininho, tá bom? Por isso que eu costumo dizer que o meu chantilly eu chamo de chantilinho, tá bom? Tingir ele com o azul anis, né? Que é o corante em gel que eu tô... que eu tô utilizando aí, né? Eu utilizei pra tingir o meu chantilinho, tá bom? É... nesse caso aí eu precisei utilizar o azul anis porque ele... Propositalmente, ele vai ficar... é... uma corzinha de azul anis embaixo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo o bolo inspiração que vocês vão ver, gente, que ficou muito diferente do... é... do bolo inspiração, né? É... mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, né? Essa questão... quando eu vi... né? Essa questão de... do bolo... é... não ter como fazer igual. Quando eu vi o bolo inspiração, eu falei, gente... Impossível fazer igual, porque... é... Até porque cada um tem o seu estilo de trabalhar, né? Então, assim... o estilo do bolo não tem nada a ver com o meu estilo de trabalhar. E, assim... essa cliente desse bolo é uma cliente muito antiga, então, assim... Ela já me conhece e tal... Então, assim... eu tava muito tranquila, né? Na hora de fazer... E ela já tá careca de saber que... Que, assim... é... O resultado ia ser um pouquinho diferente, né? É... Que eu ia obedecer, né? Ia ser um heavy cake... Que o bolo ia ser azul... Isso tudo... ela... ela sabia... Né? Mas... eu tenho certeza que ela já tinha já consciência que não ia sair... Exatamente igual ao bolo inspiração, que realmente não saiu. Tá bom? Então... É... E realmente, né? Ficou bem diferente. Vocês vão ver aí no final do vídeo. Então, assim... Não pulem... Assiste até o final... Vocês vão ver aí o resultado, como é que ficou. Ficou bem diferente mesmo. É... Então, assim... Fiz como tava lá... No bolo inspiração... Obedecendo tudo que tava lá. Então, assim... É... Essa dica que eu sempre tento... Passar pra vocês, né? Cliente que é o bolo... Respeitem todo o processo, tá? É... É wave cake? O bolo é wave cake? Faça wave cake. O bolo é... É um bolo azul escuro? Faça ele azul escuro. Só que... O problema todo é essa questão da cor, né? Porque foi o que eu falei no vídeo anterior e vários outros vídeos. A foto engana muito, né? Tem foto que tem filtro. Tem iluminação. Tem a marca do corante. Que a gente não sabe qual é o corante que a pessoa que fez o bolo utilizou. Cada marca tem uma coloração diferente. Então, assim... Impossível, gente. A gente... É... Fazer exatamente igual. Então... No meu caso aí, gente, começou aí a ficar bem diferente. Não sei qual foi o pó pra decoração que a dona do bolo... Do bolo inspiração utilizou. Eu utilizei esse aí que foi o azul jeans, tá? Mas eu já sabia que não era... O que a pessoa utilizou. Eu não fazia nem ideia. Eu tava desconfiada que ela tinha utilizado o pó... É... Esqueci o nome agora. É... É tipo um pó que a gente usa com leite em pó. Esqueci o nome agora, gente. Ai, que raiva. É... Se vocês lembrarem, comenta aqui embaixo. É... Eu tava desconfiada que era aquele. Mas... Né... Eu não utilizei. Eu utilizei esse, né? E eu, na minha opinião, achei que ficou bem melhor. Tá bom? Coloquei glitter também. Tá? É... É... Mas assim... O bolo tava nesse tom azul escuro. Então, coloquei nesse tomzinho aí. Ó, azul jeans, né? Que é uma cor... Um azul também... É... Nesse tom. Nesse tomzinho escuro. Tá bom? Então, assim... Sempre reforço aqui essa questão, gente. É... Prepare o seu cliente, tá? É claro que o cliente, ele não tem noção... É... Nesse sentido, assim, né? Na cabecinha do cliente, né? Ah, eu quero o bolo assim. Ele quer... Ele vai... Talvez ele esteja esperando realmente que o bolo vai ficar exatamente igual. Né? E talvez ele se decepcione se o bolo ficar um pouquinho diferente. Então, vai preparando o cliente, olha. Principalmente se ele for um cliente novo. Essa aí é uma cliente muito antiga. Né? É... Já conhece o meu trabalho e tudo. Né? Mas... Sempre deixando ciente, né? Mas, principalmente se ele for... Se o cliente for um cliente novo. Deixa... Deixa ele bem preparado. Que vai obedecer todo... Toda a técnica. Vai utilizar todas as técnicas. As cores. Vai tentar utilizar as mais parecidas possíveis. Mas que exatamente igual. É... Possivelmente você não vai conseguir. Muito provavelmente você não vai conseguir. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, dei uma limpezinha. Aí vocês viram que eu utilizei o pó pra decoração. Somente... Né? Um pouquinho baixo pra cima. A parte de baixo ficou clarinho mesmo. Tá bom? E aí, já finalizei essa parte. Agora vamos lá pro nosso... É... Pro nosso topper. Tá bom? Até o topper, inclusive, não foi 100% igual. Esse bonequinho da frente. Foi diferente. Né? Então, assim... É... Nem tudo dá pra ficar 100% igual. E tá tudo bem. Se a cliente concordar, né? Com a cliente estando ciente, concordando. Tá tudo certo. Tá bom? Isso é que é o mais importante. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Tô aí já finalizando. Colocando os itens, né? Desse... Desse tema, né? Bem bonitinho. Muito legal. Um heavy cake aí. Bem bonito. É... Aquela minha espátula. Né? Ela é a número 1. Eu só não tenho a marca dela. Né? Mas é uma espátula até bem tradicional, né? Esse efeito aí. É uma marca... É uma textura aí já bem tradicional. Muito fácil de achar aí em loja de confeitaria. Tá bom? Então é isso, gente. Tá aí o trabalho prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui a foto pra vocês verem aí como ficou bem diferente. Mas obedeci todas as técnicas aí que foi utilizada. E é isso que é o que importa, né? E também essa transparência aí com o cliente também. Que é muito importante. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tá? Reforçando aqui a vocês. Não deixem, né? Não saia aqui do vídeo sem dar o like. Sem comentar aqui embaixo. Um gostei. Um coraçãozinho. Alguma coisa pra me ajudar aqui. Tá bom? E se inscreva. Não deixa de se inscrever. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!